Música Oi rapaziada, tranquilidade aqui, quem fala é o Inês Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Naruto ser guerra E o seguinte mano, o vídeo de hoje de guerra é infelizmente né, felizmente, na verdade o Top Planet é aqui né Cara, você sabe que eu fico muito chateado com isso né Vem cá, cola aí, antes de mais nada, tá bom, não sei, vai vai Você é uma mica dupla que não gosta da sua dupla Ah cara, é porque você mais some do que tá aí velho, eu tô praticamente ganhando sozinho Ó, mas vem cá, eu não sei se tá ligado, mas o nosso baú mudou de lugar, tive que mudar de lugar Que muita gente falou a corenada pros outros Então eu vou pedir só uma coisa pra você Quando você mexer no baú, coloca esse bloco de volta pra eu saber onde que o baú tá O baú tá em um desses blocos aqui, se você quiser pegar alguns itens pode pegar Ah, neles tem a look block, já tem minhas look blocks, deve ter 60 look blocks aí Porque eu tinha 40 no episódio anterior, ganhei 20 nesse, já guardei A gente vai abrir É, e também aí no baú, antes, se você quiser abrir o look block, pode ser, eu não quero Porque eu quero focar em fazer missão Então, você não tem boninho de arroz né Não, ainda não, na verdade eu tenho tipo 20 só Faz assim, faz assim, no baú ele tem um pack de boninho de arroz Abre ali e pega o boninho de arroz enquanto eu vou fazer minha missão Que eu vou te explicar qual vai ser a estratégia de hoje, demorou? A estratégia é boa mano, a estratégia é boa Pronto, você já pegou seus 150 mil de TP né Já, peguei Tá, então tá perfeito então Tá de boa Já pegou seus 150 mil, tá muito perfeito E aí, quem a gente vai fazer hoje aqui, missão? Também Ferrou velho Por quê? Porque sua missão tá, acho que você tá mais avançado que eu Não, óbvio, mas aí a gente vai fazer o seguinte É, abre o seu bagulho de saga Tá, abre Clique em grupo Uh Cria um grupo Mais, eita calma aí Grupe, ah vai rápido, tem que ser rápido Clica, já foi, já tem pra criar Aí Não, não, eu tenho Ih, então esquece Então vamos fazer o seguinte Você faz a sua, eu faço a minha, demorou? Ah, cara É, então Eu até queria, mas acho que como não tem aqui Só tem no Dragon Ball né, cara E a Kuga? Eu queria que você vesse, mais fácil É, então Que aí, tipo A gente fazia sua missão em grupo E a gente A minha estratégia era essa Duplicar o TP, tá ligado? Que aí você fazia Eu fazia a minha e fazia a sua Aí, tipo Eu ganhava a TP pela sua e pela minha, tá ligado? E você também ganhava a TP na sua e na minha Então, tipo Você ia pegar um milhão de TP rapidão, velho Vai ser uma baita estratégia, velho É, ia ser uma estratégia muito boa Mas não tem que Na verdade, na saga que eu tô Eu acho que já vou pegar um milhão de TP nessa missão aqui Acho que não Eu acho que eu vou Porque onde você tá? Deixa eu te ajudar aqui, calma aí Eu tô no Ki, no Ki, mais já Calma aí Deixa eu te dar mais uns tapinhas ali Tá, sempre te ajudando Vai lá, sempre te sentando Eu vou tocar no Emerson Caraca Meu Deus do céu Nossa, ainda quase me levou um tapa só, velho Caraca, ainda Pera aí Ô Top Sede perto Cuidado, cuidado Sede perto Caraca, essa ainda é muito forte, mano Cuidado, ela não se faz em tan Nossa senhora, ela é muito forte, velho Ô, ela leva no hit kill, mano Cara, não tem como fazer trap, trap Mano, é, não tem como Ela leva no hit kill Sede perto, sede perto, sede perto Não vai compensar não, sede perto Ô, vamos fazer assim Sede perto Eu vou spawnar uma lá no meio E vou deixar ela lá, velho Pra quem querer trocar item É, a ideia é boa, mano A ideia é boa, a ideia é boa Tem que matar ela agora Pra você que você sepama lá, velho Não, não precisa não Sede perto, sede perto, sede perto Sede perto e ela some Ela some com o tempo Coloca sua missão, velho Vamos fazer sua missão aqui, ó Que a gente vai mandar A gente vai mandar no meio Vai lá, vamos fazer sua missão Vai, pronto Quero ver que eu tenha coragem de vir aqui Tá, eu vou ter que dar um pause Um pouco na minha, velho Porque eu não vou conseguir fazer A minha por enquanto, não, velho Aquela aí, no ali Eu não tamo com ainda, não, velho Eita, eu te acertei? Foi mal Vai lá, termina a quest aí Calma aí, calma aí Vamos terminar suas quests Quando bater os 5 minutos A gente conversa sobre isso Demorou Demorou? Calma aí, deixa eu ajudar aqui Vai, falta um pouquinho Vai lá, termina ela aí Tá, demorou, vai Arrebenta, arrebenta mais Bora, bora, bora Sem parar, sem parar É, vai, vai Sai de perto, sai de perto Sai de perto, sai de perto Dá dano aí, vai Sai de perto, isso Deixa eu dar o dano Depois você só chega e dá o last hit Vai lá, dá o last hit aí Pera aí Boa, vai, vai, vai Vamos mais, vamos mais Faz mais uma, dá pra fazer mais Vai fazer mais Falta bastante tempo É, tu vai fazer como Você já tá com quanto TP já Cês sabem? Quanto? Quanto? 3 mil aí 3 milhões? É a saga, cara Caraca, muito nice Calma aí Muito, muito nice Muito, muito nice Vai lá, vai lá Não, não Você vai entender Com que a gente vai usar Os 3 milhões Relaxa Tô, tô com plano Vai lá Spawn na próxima aí Vamos lá A gente tem que aproveitar O máximo preciso de tempo Vai ficar tanto eu Quanto você Os dois fortes Porque eu falei pro Felipe Que eu ia fazer você Estraçalhar ele Você vai entender É sério isso? Sim, mano Você vai estraçalhar o Felipe Pode ficar tranquilo Vai lá Dá o last hit aí Pronto Prestar aí Dá mais um Dá mais um Vai, vamos dar mais um Dá licença Dá licença Calma aí Calma Falta um pouco Calma aí Falta bem pouquinho Eu tenho 21 mil Vai lá Vai lá Tá, fechou É o seguinte Vamos lá Vamos lá que a gente vai preparar a estratégia Vem cá, me segue Fala aqui, me segue Tô aqui em cima da árvore Tô aqui no nosso spawn Aqui, ó Tá, vamos lá Ó, a gente vai preparar agora a estratégia Pra você ficar mega forte, mano Como eu te dei os poderes da Biju Você já tá forte pra caramba Porque você ganhou aquele tempo inicial E agora, mano Eu praticamente te dei o poder No modo sábio, tá ligado? Você tá aqui em cima das árvores já? Tô subindo Sobe aqui, mano Sai, sobe Ó, é o seguinte Ó, eu vou te falar O que você vai aprender Escuta o que eu falo Que você vai ficar forte Ó, vamos lá Suas skills Você vai aprender Vai deixar o seu sharingan No level 4 No level 4, né? Isso Você vai aprender controle de chácara Controle de chácara? Isso Tem certeza que não é o potente unlock? Não, não Controle de chácara Tá bom Afinidade aos raios Você vai aprender também Só que não maximiza a NASA Tudo level 1 Controle de chácara Level 1 Afinidade E afinidade ao raio Level 1 também Tudo level 1 Light, né? Raio Isso, light Isso, exatamente Ó, agora já tá valendo PVP Toma cuidado Você vai colocar Você vai colocar o Não, desbloqueio de potencial Acho que não compensa pra você É, agora você vai Agora você vai pras skills Quanto você tem de STR? Tá, STR tenho 383 Tá, beleza Quanto você tem de DEX? DEX eu tenho 427 De com? É, 453 De SPI? SPI 96 Tá, deixa 400 SPI 400 SPI, beleza Isso Mano, é só você clicar ali Onde tá o UC Que vai mudar Vai ter como você colocar Vezes 100 Por clique Vai lá Coloca Coloca 400 SPI Demorou Agora você vai fazer o seguinte Você Vai pegar Vai lá em Skills Coloca pra aprender Você vai aprender O Genjutsu O Ninjutsu Esses dois Genjutsu e Ninjutsu Genjutsu e Ninjutsu Exatamente Perfeito Posso ir com algum? Não, não No UPA nenhum Relaxa Agora você vai virar E vai aprender o Jutsu Lá em Jutsu Clique em aprender Jutsu Next Learn Isso Agora você vai aprender O Rakeshou Kaiten Não, não Perdão Não é esse não Você vai aprender O Susanuo E o Genjutsu Susanuo Cadê o Susanuo Cadê o Susanuo Susanuo Achei E o Genjutsu Isso Tá, tem que ficar Ainda aqui Porque tem gente Perto de mim Pronto, aprendi Aprendeu Beleza Eu vou te explicar o seguinte O Susanuo Você vai ativar O seu Sharingan E vai utilizar ele Demorou? É só ativar o Sharingan Que liga o Susanoo? Não, não Você vai ativar o Sharingan Aí você vai apertar O botão Acho que Control Aperta o Control E gira a bolinha Do mouse pra baixo Vai lá Posso fazer um teste agora? Pode, vai Agora gira a bolinha Agora aperta o Control E gira a bolinha Do mouse pra baixo Tô girando Não vai nada Não apareceu nada No seu canto direito? Tipo uns osso? Não Não apareceu uns osso? Não, não, não O seu controle tá bugado Você levantou o papo? Não, não, não O seu controle tá bugado Você aprendeu o Susanuo Aprendeu? Aprendi Tá lá em Jutsu, não tá? Oi? Tá lá em Jutsu, né? Tá Então o seu controle tá bugado A gente tem que ir logo, mano Porque os caras já estão começando o PVP Mano, o seu controle do Minecraft tá bugado, cara Você não tá setado certo Você tem que apertar o Control E rolar pra baixo É isso Mas não tem nada aqui Tem alguma coisa dizendo Tem um Control no plane L Control Não pede nada Não pede um, dois, três Não, não L Control L Control se chama L Control Isso Não tem nada no L Control Cara, então aperta o Control de novo E gira a bolinha do mouse pra baixo Tá, G E a bolinha do mouse pra baixo Ah Foi Agora aperta o G de novo G E aí? O que apareceu pra você? Apareceu Tá gastando o meu chakra, velho Tá gastando o seu chakra? Tá gastando o meu chakra Esquisito você não tá te usando o Eu acho Ah, não Tá gastando o meu chakra Tá gastando muito o seu chakra? Tá caindo assim Bem devagarinho Mas tá caindo, tá ligado? Tá, aperta o G de novo G Nada Nada Seu Suzano não tá ativado Não sei porquê Tá, vamos pro segundo status Vai, vamos lá Volta pros status Vai Agora o seu Dex e o seu Com Beleza Quanto você ainda tem de TP? Tem 3 milhões 3 milhões ainda Tá bom Quanto de 100 de TP gasta pra você? 100 de TP? É Cara, não vou saber Ah, tá bom É 1.300 1.300? Não, quanto que é aqui? Não, velho Tá escrito em um C, mano Ali, velho Você dá mais e vai em 100 Vê quanto é que gasta Ah, tá Mais 100 419 mil 419 mil 419 mil Beleza Você vai Você tem 3 milhões, certo? 3 milhões O seu Dex tá em quanto? Dex tá 420 E com? Com 450 Tá O seu Susanoo vai te ajudar A ter mais resistência Então você não vai precisar De ter tanto Dex e tanto Com Você vai fazer o seguinte Você vai deixar o seu Com Em 700 O seu Dex em 600 E o restante você vai tacar em STR Tá, então 700 Meu Com em 700 também? Não O seu Com em 700 O seu Dex em 600 E o restante em STR Restante em STR Tudo em STR agora? Tudo em STR Pode tacar tudo em STR Vou mandar tudo então Manda tudo Pode mandar todos os seus pontos em STR Mandei já Já foi Tá, todos Quanto você tem de STR agora? Calma aí Calma aí Tô mandando Tô mandando Eita, aqui não dá mais Quanto você tem de STR? Ó, seguinte Tem 460 de STR Nossa, é muito fraco Meu Deus Tá, você é muito fraco Mas tudo bem Quanto você tem de Dex? De com 700 Dex tem 800 Com 700 Foi errado Você fez tudo errado, velho Tá, ó, é o seguinte Quando você for pra cima de alguém agora Você vai com o Susanoo ativo Tá ligado? Você vai fazer aquele negócio que eu ensinei Você vai ligar o Susanoo Vai ligar o Sharingan primeiro Depois você liga o Susanoo O Susanoo vai fazer você ficar com uma defesa absurda Tá ligado? Uma defesa muito alta, mano Muito, muito alta mesmo Enquanto você... Não, não é Juts Tem que fazer Não é Juts não Relaxa Tá Então, ó Enquanto você tá usando o Susanoo Sua defesa vai ficar um pouco mais alta Você pode tancar mais as pessoas E você agora tem bastante SPI Então você vai conseguir tancar bastante o T-R Junto com o seu Susanoo Vai ficar mais fácil ainda Tá ligado? Então, essa é a estratégia, mano Você vai tancar Enquanto isso Eu vou batendo Quando você ficar com dificuldade Você pega e sai correndo E eu apareço Vamos lá Agora a gente vai partir pra batalha Vamos mostrar que o seu poder vale em alguma coisa Vai, vamos Caraca, mano O frango matou três No mês e dois O mês é do pano do frango, né? É, véi Vai, vamos É porque a gente ficou ausente, mano Vai, vamos fazer a limpa agora Vamos lá Pega o Rony Eu já vou pegar o Rony aqui já Já foi o Rony já Boa, o Rony já foi Ó, lembrando Esse episódio aqui é por kill, tá ligado? Cada kill Você ganha aí o seu... Ó, o Felipe tá aqui O Felipe aqui É, calma, relaxa O Felipe é o tanque, ele é fraco É ele aqui? Não, esse aqui é você Cadê ele? Ele tá aqui, ó Nossa, ele tá pulando igual um louco, mano O Felipe não pode aprender nada Que dê pra correr Porque ele já corre, ó Ele tá aí em cima do mapa agora Meu Deus É, então ele não pode aprender nada Que dê pra correr, ó Ele sai correndo, ó Ele é igual doido Ah, ele tá comigo, ele tá comigo Ele tá com você? Calma aí, calma aí Ele tá focando em você Relaxa, vem Ó, liga, liga o Suzano O E o Sharingan Do jeito que eu te ensinei Tá ligado Tá ligado? Demorou Então deixa ele vir Ele vai ficar correndo, mano Ah, mano, ele é muito covarde, véi Ah, não dá, mano Esse cara é muito lixo Pra tirar PVP Aí, finalmente Ó lá Correu já, mano É, caiu, morreu Ó lá, já era, foi Levei, levei, levei Ele tá com bolinho de arroz Mas não vai adiantar muita coisa, não Relaxa Relaxa, sai de perto Relaxa, sai de perto Sai de perto que eu aguento ele O Felipe é fraco pra mim Sai de perto que eu aguento ele Já foi, já, não? O Rony morreu pra alguém Não, o Rony morreu Cadê o Felipe agora? Correu de novo? Correu, correu É, o Felipe só corre Relaxa, top Vai, vamos Tá vindo de novo, cuidado, viu Cadê? Tá vindo de novo? Ah, ele é fraco Relaxa Vamos atrás de peixe grande, véi O frango O frango parece estar forte, tá ligado? Aí vai ser É, então Vem só me seguindo E faz aquele negócio Que eu te ensinei, tá ligado? Aham Se você vê que tá difícil Ou você vê que o cara é forte Suzano ou junto com o Sharingan Vera, acabou É isso Tá, vamos procurar o frango agora Agora a gente tem que achar o frango, mano Esse é o problema, véi É, esse é o problema É, então Esse é o problema Eu nunca acho ele, cara Tá vendo? Ele parece que se esconde, né, véi? É, mano Ele parece que se esconde Olha lá Ó, o Felipe tá pulando ali Pode ser que o frango esteja lá, ó Ou tem alguém pra cá Deixa eu ver Não, não Vamos ver, vamos ver Ó, o Felipe tá pulando aqui Vamos lá Vamos levar o Felipe Ó, o Felipe vai tentar correr Certeza Pode ficar bem tranquilo Com certeza que ele vai tentar correr De algum jeito de novo Eu vou tentar levar ele antes Eu vou tentar levar ele antes Calma aí Fica, fica Ó, relaxa Fica longe nessa batalha Fica muito perto não, Top Demorando, demorando Por que o Felipe não tá tomando Não tá tomando dano de nada? Será que ele Não sei? Aí, agora ele foi Agora ele tomou Tomou, tomou, tomou Agora ele tá tomando bastante É, na água ele não consegue escapar, não, véi Olha lá, já foi Já, já, já Caiu, caiu, já, caiu Já, foi fácil Relaxa Tinha uns dimas aqui Um bolinho de arroz Tinha uma Uns lamen Tinha também umas lucky block Deixa eu ver o que tinha mais Só isso Não tinha mais nada Peguei, peguei Foi de graça O Felipe foi sempre de graça O que foi? Eu acho que o ciprão de frango Putar, velho Tá, é, então Agora, acho que agora A gente tem que ir atrás do frango, mano Vamos? Vamos, cadê você? Aqui, cadê você? Aqui, vai, vamos lá Conseguir Ó, faz aquele mesmo negócio Que eu falei pra você, hein Viu, cara e tal Você vê que ele é forte Susano, oi, charingã Não esquece Só deixar, velho A gente tem que procurar o frango O problema é que o Susano Não aparece no meu corpo Então é meio que no chute É, ele é bugado, mano Mandar bem a real Se o Susano tá bugado, velho Eu não sei por que ele tá Eu não sei por que ele tá assim Ô, se você precisar de bolinho de arroz Eu tenho alguns aqui também Que eu peguei do Felipe Relaxa, tá de boa, velho É, porque eu tenho dois packs de bolinho de arroz Será que eu não tenho que ir upando Pro Susano aí crescendo? Não, não Não tem nada a ver Não tem nada a ver, não Você tem um ninjutsu O ninjutsu ativo já Não tem? Ó, eu tenho Inclusive eu vou lançar um ninjutsu agora Então, eu tô gerando pra Thaís Calma aí que eu tô caçando frango Relaxa Ô, me acompanha, velho Ah, o ninjutsu tá pronto Eu posso usar o ninjutsu, cara Sim, eu sei Você pode usar o ninjutsu Mas só que tipo É muito difícil de acertar Contar com isso É muito, muito improvável Como dá certo o ninjutsu? Você tem que chegar Do lado do cara E mirar com o botão dele Do lado do seu e apertar? É Quem é esse aqui? Esse aqui é o Felipe Tem alguém ali embaixo Jogueu? Jogou? Jogou já? Geralt, deixa eu fechar ele aqui então Boa Fui eu Fui eu que te bati Foi mal Nossa Só coisa inútil Ó, tem um outro lá embaixo O outro tá pegando minério Calma, deixa eu pular rapidão É o Rony É o Rony Aqui embaixo, ó Rony, do Rony e o frango Do Rony e o frango Tá aqui embaixo, ó Tava pegando minério Tava pegando minério, mano Posso cair ou não posso cair? Pode, pode cair Pode cair Desce aqui, desce aqui Mano, você tem picareta aí? Ah, tem, diamante Beleza, eu também tenho Calma aí, ó Minério e diamante Tá em volta aí Beleza, ó Tá por cima aí Que os caras funcionaram Vai cair aqui Pode cair, cuidado Não, se cair Não, se cair nós pega Você liga os seus anões Nós pega, relaxa Nossa, mano Tinha bloco de dima Aqui embaixo, velho Os caras estavam pegando, mano Lucramo muito, velho Nossa, lucramo pra caramba, top Beleza, então você já tá ficando forte E eu tô ficando forte A gente só tem que focar Nos seus status na próxima Mas, ó A estratégia é essa, tá ligado? O cara veio Você viu que você já tá Tancando, né, mano? Se você for parar pra pensar Mano, o Felipe E o frango E todo mundo Tão muito na sua frente, velho Tá ligado? Porque eles gravaram Muitos episódios que você não gravou Olha lá O frango quitou já por medo, já Então, ó Os caras gravaram Muitos episódios que você já não gravou Tá ligado? Aham E você mesmo assim Você tá acompanhando eles Por quê? Porque a minha estratégia do Suzano É pra você acompanhar, tá ligado? É pra você mesmo mais fraco Você conseguir aguentar eles, mano Tá dando certo, velho É, tá dando certo Sim, sim Tá dando certo Tá tendo batalha Você tá conseguindo parar eles Igual agora que você fez com o Felipe O Felipe te bateu Você aguentou os tapas, né? Aham Foi de boa pra aguentar os tapas dele? Foi O problema foi quando você Vem me bater, né? É, não, não Quando eu vou te bater O problema é mais grande Porque meu STR é bem mais alto Quer fazer um teste com o Suzano? Quanto tapa o tanco seu? Pode ser, vamos lá Calma aí Deixa eu ativar aqui Liga tudo aí Pronto, Suzano ativado Só vai Você tem bolinho de arroz? Tem bolinho de arroz Pode ir E a cura Vai Eita Dois tapas e eu tô morto É, então Só que meu Só que tipo Se for pra pensar Você é um cara Que você tem 400 de status, cara Você aguentar dois tapas meu É muita coisa, mano Tem gente que não aguenta um tapa meu, mano Ô, pra você sair daqui Você usa o F, viu? O F? Ah, eu esqueci de falar Mas o F Ele é muito bom Que você use ele tanto pra correr Quanto pra qualquer coisa Se você usar o F Na Na parede, tá ligado? Você consegue subir, ó Quer ver? Vem cá, deixa eu te mostrar Ó Eu tô vendo Não vou trocar com esse cara, não Ó, cola aqui, cola aqui, cola aqui Ó, tá vendo? Nossa, que da hora, velho Entendeu? Aí quando você tiver tipo Indo mal Você vê que você não vai aguentar no PVP Igual Você viu que o Felipe fez isso? Você faz igual o Felipe fez, mano Você pega E usa o seu F Sobe na parede E ativa o seu Suzano O, velho Entendi Tá? Tipo assim Eu odeio gente que corre, tá ligado? Mas como você tá muito Como você tá muito fraco e tal É Assim Os caras vão vir te caçar Eles vão te focar Em vez de querer PVP comigo Eles vão querer tipo Te Me evitar Ó lá, igual agora Ó lá, igual agora Vou lançar alguém junto Tá? Não, é Só tomar cuidado Ele tá fraco Ele não te aguenta não tão fácil Ó O Rony tá aqui, velho Se eles continuarem Eu levo todo mundo deles, mano Alguém junto Se o Dr. Rony Já foi já? Não, não foi não Cadê você? Vem, vem pro canto de cá Vem pro meio Vem pro meio Deixa o Felipe te focar Vem pro meio É, vem pro meio Pro meio ele não consegue pular Pra canto nenhum Vem pro meio Me segue aqui no meio No meio ele não vai conseguir Te focar em canto nenhum Ele quer, ele quer Ele quer Mas só que ele não aguenta mais com você, velho Você tem uma defesa muito grande pra ele, ó lá O tempo que ele gastou te batendo É o tempo de eu chegar e arrebentar ele, mano Ó lá, não tem como Já era, já foi, já Falei pra você, mano Não tem como, velho Pô, essa nossa estratégia Vai deixar você muito forte, mano Ó o Rony aqui É você que tá usando aqui junto? Não, foi ele É ele que tá usando em mim? Sério? Dá até dó disso aqui, mano Ele é a dupla do Felipe? Ah, é Verdade Deixa eu acabar com ele, vai Não sei o que ele quer É, não sei o que ele quer aqui, mano Pronto É, já foi dormir já Enfim, olha só Agora no próximo episódio Top A gente vai treinar Pra você ficar mais forte ainda Eu vou fazer minhas missões Eu vou tentar fazer saindo aqui Que ela tá muito roubada Eu vou colocar ela num canto E vou ficar batendo nela Porque, mano Vai ser muito difícil Eu vou ficar muito tempo fazendo E vou gastar muito bolinho de arroz Mas só que graças ao bastante minério Que a gente pegou nesse episódio E ao que eu já tenho guardado no baú Que eu tenho no baú Acho que uns 4 packs de Dima Que eu peguei dos caras Por aí Eu não lembro quanto é que é A gente vai ter aí, sei lá Uns 2 packs de bolinho de arroz a mais Tá ligado? Entendeu? Aham Então dá pra gente ficar tranquilo, mano E como eu fiz kill Eu fiz 5 kills, tá ligado? Eu derrotei todo mundo praticamente Eu só não derrotei o frango Como eu fiz as kills Eu pego o TP e dou ele pra você Porque pra mim não vai mudar nada Como eu levei, tipo, 200 mil de TP Pra mim é nada, tá ligado? 200 mil que eu tenho aqui guardado Pra ter noção Então como, tipo, a gente conseguiu ver esse bagulho Eu vou lá, dou os TP pra você Você usa os seus TP Em STR Pra você ficar mais forte ainda em STR Ou a gente pode pensar numa estratégia pra você Ser um tanque 100% tanque 100% defesa E eu ser 100% ataque Nossa, é verdade Ainda mais junto com essa ideia do Susanuo E você percebeu que ninguém deles tá usando Sim, isso é verdade Porque todos eles Mano, nenhum que eu vi que chegou perto Tava tipo o Susanuo Os caras só ativam o Sharingan Os caras são muito bons Eu nem pensei nisso também, cara Graças a você Então, então tá feita a estratégia perfeita Top Agora eu te abençoo, cara Como sabe dos 6 caminhos Você agora Você agora terá o poder também de um deus E você irá ganhar esse guerra junto comigo Igual E sabe o que eu falei, Felipe? O que? Falei pra ele que seria você que mataria ele, moleque Do jeito que tá caminhando as coisas Do jeito que tá caminhando as coisas Dá pra ser isso aí, viu? É só você se esforçar bastante É isso aí, até o próximo vídeo Falou, tchau Deixa o gostei pra mais guerras E fui!